O Home Center acontece diretamente da Direcional. Quem me atende hoje aqui na Direcional é o Robson Oliveira, ele que é gerente da Direcional Vendas. Tudo bem, Robson? Tudo bem, Martão? Correndo muito? Graças a Deus. Tá com calorzinho, bom o calor da sua terra? Parecido. Aqui é um pouquinho mais quente, né? É mais quente, o Robson é carioca, o Robson é carioca. Robson, fala pra mim, a gente sabe que a Direcional vendeu praticamente tudo o que tinha, mas a gente bem sabe que tem a fase de financiamento em que haveria alguns distratos, né? Sim. Você tá com algumas unidades exatamente em que condomínio? Olha, nós temos unidades em basicamente todos, né? Todos. Porque teve clientes que se mudaram para o Estado e como não tinha financiado, ele devolveu essa unidade para a Direcional. Certo. Então nós temos unidades aqui no Vitabela. Vitabela lá na Jatuarana. Isso. Unidade de três quartos. Nós temos no Totalville, Totalville 1 e Totalville 2, que tinha sido esgotado. Tinha sido esgotado. Totalville em dezembro não tinha nada. E lá tem tanto apartamento quanto sobrado. Isso, apartamento quanto sobrado. A gente tem um público lá de um apartamento, a gente consegue a partir de uma renda de uns R$ 1.800, consegue uma moradia. Já consegue financiamento a partir de R$ 1.800. Isso. O Totalville fica ali na BR, em frente ao hotel do compadre, né? Isso aí, do lado do Macro. Do lado do Macro. Do lado do Macro. Vamos lá. Rivera? Rivera temos poucas unidades, mas temos. Nós temos unidade tipo de andar, temos também a cobertura. A cobertura. O Riviera fica ali do lado do Ministério Público, no bairro Pedrinhas, tá? E nós temos o Complexo do Madeira aqui. Temos o Complexo do Madeira, que é o Águas do Madeira e o Brisas do Madeira, né? A gente também tinha esgotado, mas agora temos unidades de dois e de três quartos. Robson, agora é uma outra fase, né? Eu quero que você me fale pra mim exatamente como é que tá, se tem desconto, tem alguma facilidade agora, como é que tá? A Direcional sempre tem boas campanhas, né? É verdade. A gente tá com campanha da documentação, a Direcional paga a documentação do cliente. E TBI, cartorais, essas coisas todas. E TBI, tais cartoriais. Num Complexo do Madeira daria, em média, uns 11, 12 mil reais, né? Olha aí, hein? Olha aí. O que mais? E o grande desconto, né? A gente consegue desconto ali, em média, de 20, 22 mil reais no Águas e no Brisas. Aqui no Águas e no Brisas, na faixa de 20 até 22 mil reais. Isso. Eu vizia que você tá com desconto muito bom no Riviera. É, no Riviera a gente tem uma média de apartamento tipo, média de 100 mil reais de desconto. E a cobertura... 100 mil reais de desconto. Isso. Ah. E cobertura, 200 mil de desconto. Puxa vida, cara. Olha aí, que maravilha. Cobertura de 220 metros quadrados. Não, lá é gigantesco, eu conheço lá. A gente, inclusive, já gravamos lá daquela cobertura lá com a Débora, certo? É, no Totalville tem um descontinho também? Tem. No Sobrado, a gente consegue mais de 20 mil reais. No Sobrado. Mais de 20 mil reais no Sobrado do Totalville. E também paga as documentações do imóvel. Essas documentações tá pagando praticamente pra todos os condomínios. Pra todos eles, inclusive pro apartamento do Totalville, né? Inclusive pro apartamento. Porque foi uma loucura o que quiseram desse apartamento e não tinha, né? Lá em Dezio, né? Isso. E aí você tem, em todos esses, você tem... Todos esses não. No Vitabella, no Totalville e no Complexo, mas desse tem tanto de 2 quanto de 3 quartos. Sim. O Vitabella, nessa semana, esgotou o 2 quartos. Acabou. É, mas o que eu aconselho ao pessoal que gosta do Vitabella ali na Jatoarana é montar uma pasta com os nossos corretores, com toda a documentação. Assim que uma unidade destratar, ele vai ter a preferência, porque ele já tá com toda a documentação aqui dentro. Muita gente que trabalha, que veio pra Porto Velho pra trabalhar nas usinas, que tinha um prazo mínimo aí pra ficar em Porto Velho de 5, 6 ou 10 anos, não é isso? Muita gente comprou um apartamento direcional e tem gente que tá indo embora com 2 anos. É, muita gente tá indo embora, né? E por conta disso, e tem outros que também mudaram de um apartamento, por exemplo, do Vitabella para um Complexo do Madeira. Então esse apartamento que ele tinha no Vitabella tá sendo disponibilizado pra venda. Ele negocia que a direcional pega esse valor que ele deu no outro apartamento e dá no Complexo do Madeira. Agora, por que o Complexo do Madeira? Provavelmente é por causa do clube, Spokes. É, o clube tá sendo entregue agora, né? A gente tá fazendo na convenção do condomínio sobre a entrega do clube. Já tá prontinho. Tá pronto, né? A área construída tá totalmente pronta, né? E os nossos clientes, a gente tem o privilégio de levar ele dentro do clube pra ele ver, né? Eu vou pedir pro Robson, a gente gravar lá semana que vem, pra mostrar como é que tá esse clube. Nós fomos lá com a Débora na ocasião e ainda os caras estavam colocando alguns detalhezinhos, ele tava quase pronto, mas faltava alguma coisa. Agora eu quero mostrar ele prontinho. Você vai ver que é um clube dentro da cidade. Ô, Robson, um telefone de contato aqui na direcional mesmo. Ó, nós temos o 3217-5959. Pode ligar, vai ter um corretor de plantão aqui. Esse espaço da direcional aqui na esquina da Rio Madeira com a Migrantes continua? Continua. Aqui continua e aqui nós temos os decorados, né? Ah, é verdade, tem os decorados. Inclusive estamos dentro do complexo do Madeira aqui, 3 quartos, né? Esse aqui é o quê? O brisas ou água? Serve pros dois, é a mesma coisa. Serve pros dois, é a mesma coisa. Cozinha estilo americano. É nem uma gracinha os apartamentos da direcional. Eu sou suspeito de falar até porque eu moro no direcional. Beleza? Robson, prazer em ver o meu irmão. Deus abençoe. Um grande abraço. Gente, esse foi o Home Center Acontece. Diretamente aqui, ó, da direcional. Um grande abraço.